E aí galera Vou compartilhar com vocês Mais um mod bacana Para o seu GTA San Andreas Um mod de missão feito pelo Spider Mind Que é o Undead Um Cemetery Que é o vou renomear aí Pra nós aí como A volta dos mortos vivos Onde você vai ter que matar aí uns mortos Vivos aí No cemitério que tem aqui na Grove Street Então vocês adicionam Os arquivos Cleo Na pasta Cleo E adicione os arquivos lá do Dos skins dentro do GTA 3.mg Vou deixar já no esquema aí Pra vocês adicionarem E também Vocês leiam um arquivo de texto Que tá escrito lá Atenção leia Pra vocês poderem adicionar uma linha Um arquivo Data GTA.data Que está dentro da pasta data Mesmo GTA.data Vocês abrem ele lá como bloco de notas E adicionam uma linha de texto Que vai estar lá Vou deixar lá Pra vocês Vocês vão entender E porque vocês vão ter que adicionar uns arquivos Na pasta data Lá Na Na pasta data Maps Lá E aqui a localização Aqui ó No ícone vermelho Fica bem aqui no cemitério mesmo Aqui a Grove Street Bem aqui a localização No ponto de interrogação Que eu já estou aqui Até Tá vendo A Grove Street Aqui E o ponto de interrogação A localização Aqui ó No cemitério E tá o ícone aqui Aí é só Só você Mandar bala aí No Nos skins aí Então vamos lá O cenário é editado Já vai ficar de noite ó Pegue armas potentes Ixi Agora fomeu Caramba Que agora No meu GTA Tá um matagal Aqui tá difícil Não dá pra ver Nada 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 Deixa eu sair Desse matagal Aqui Aí ó Agora dá pra ver Como é Eles são Eles vêm pra porrada mesmo Caramba Eles batem muito Sai daí Mas tá difícil Vamos matar logo aqui Bem rápido Alguns ficam parados Quando você vai procurando Aqui pelo Pelo cemitério Vamos até Alguém se mexendo Aqui ó Que eu tô vendo Um quadradinho No radar Aqui ó Muito bacana Que ele coloca Esses áudios Essas músicas De suspense Nos modos De missões Dele Dissom Dissom Fale Tem mais alguns por aqui, é só ir nos ícones vermelhos e... Sai daí, sai daí! É melhor subir nos caixões aqui pra ver, eu acho que fica bem melhor. Vai até lá! Vai até lá! Vai até lá! Vai até lá! Vai pra lá! Vai aparecer mais zumbi! Vai até lá! Levanta daí! Vai até lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta só mais alguns aqui E eu acho que tem mais esse aqui Agora no final E é isso aí galera, beleza? Quem quiser testar um mod aí bacaninha Não se esqueçam de instalar o arquivo data lá Na pasta LA, dentro da pasta data lá, maps E a linha dentro do arquivo GTA.data E já era, beleza? Então galera, então fui!